Salve, salve rapaziada, antes do vídeo começar rapaziada né, eu vou explicar o que tava acontecendo aqui Meu, eu dei uma festa aqui na oficina velho, e o bebão né mano, arrastou, todo mundo já foi embora O bebão arrastou mano, eu coloquei ele pra dormir aqui no quarto da minha mãe, entendeu? É, o quarto que era dos meus pais né meu, é o seguinte velho É, hoje vamos testar o carro né, do nosso brother Coloquei o bebão pra dormir, peguei a carteira dele, porque mano, você tá ligado que O cara queria ir lá no pub e pegar mais, mais mano, mais cerveja, mais cachaça, tá ligado? O cara é foda, então é o seguinte, hoje vamos fazer isso né brother, hoje vamos É, testar de novo o carro do Ilan né mano Bebão, já falei que hoje não mano, já falei que hoje não Dá licença né rapaziada, aí, bora pro vídeo mano É, isso é, salve salve rapaziada, eu sou o Alemão É, bem vindos ao canal Quilometrados, um canal que trata De assuntos sobre carros, motos, motores e games né rapaziada Rapaziada, é, ontem fui no centro né, fui arrumar a máquina Não consegui configurar ainda o mouse velho, desculpa, desculpa por não ter colocado vídeos ontem É, acabei me enrolando né velho, acabei aí, vocês viram que meu Pra comemorar a noite fiz uma festinha né meu, e o bebão arrastou aí velho Mas beleza, já levei ele pra casa né, e mano, o negócio é o seguinte É, primeira coisa né, vamos mandar um salve aí pra todo mundo né velho Cê tá ligado que é mano, daquele jeito né O salve aí pro Pedrão, Pedrão, obrigado aí que meu, indicou o Isaac aí pro canal Meu, obrigado mesmo, sem palavras irmão, obrigado, obrigado Ô, cê mora no coração, bem vindo Isaac, né meu Da hora, pro Matheus Felipe, pro Aldaí, pro Gustaff, Gustaf, é nóis irmão Pro Guilherme Oliver, né, e é aquilo né velho Eu queria mandar um recado pro Machine Plays mano Dolinho é meu ovo velho, cê é louco Os cara é louco mano, salve o Machine, da hora O Machine comentou no meu vídeo lá, salve Dolinho, top Dolinho mano Os cara tão foda, tá difícil viu meu Então eu vou ter que ir até 3 horas da manhã né, com o Ronaldinho DH aí trocando ideia, jogando velho E arrumando os negócios aqui E eu preciso fazer uma reparação com o Ilan né mano O Ilan, é o seguinte velho O seu carro não tava daquele jeito bugado não mano É um mod que eu tava construindo, que eu tô construindo, é um mod que eu tô fazendo Ele deu conflito com o seu carro velho Porque o seu carro tá todo montado já E o mod que eu tô fazendo é pra carro que tá com suspensão normal velho, entendeu Então eu tô fazendo um mod aí pra carro rebaixado Não sei quando vai ficar pronto rapaziada Não vou te dar, não vou dar previsões e tal Mas é aquilo É o mod né meu E vocês podem ver aí que a máquina já mudou né mano Já estamos em outro mundo, outro universo agora Porém, estamos sem a placa de vídeo Né rapaziada O que eu ia falar pra vocês né Ontem acabamos mudando configurações Então os negócios que eu comprei Muita coisa não foi usada né Pegamos uma Ryzen BR3 2200 Uma A3 200 Uma Hyper DDR4 né meu Um Ryzen DDR4 não sei o que A AMD também né Essa aqui é a 320 Um HD externo de 120 GB né E um negocinho a mais Eu não manjo desses negócios velho Então é o seguinte né mano Tanquei o fígado do nosso PC né velho Dá uma olhada Ranquei o fígado Ranquei o rim Fizemos um transplante Esse aqui já tá indo pra um parceiro né meu Então eu vou guardar com cuidado aqui Não vou jogá-lo né meu Ele tá indo pra um parceiro Pra fortalecer Rapaziada Comprei um teclado de 40 Não, 40 reais Deixa eu ver 60 reais velho Com teclado game Teclado top ó Pra quem gostar de teclado aí ó Deve ter perto da sua casa Deve ter perto da sua loja Teclado é top Me dá uma ajuda com as letrinhas aqui né Por causa que Esse diferencial das letrinhas aqui Ajuda muito na hora da gravação E grandes Mano Eu amo o PC velho Por causa disso aqui ó 50 conto o controle Agora eu consigo né Fazer Tá trazendo os conteúdos de De The Crew Empinando né velho Porque meu Empinar no teclado Não tem graça Porque você não tem o controle né Do Da parte do corpo do cara né Você só tem o controle É Da aceleração E todo mundo sabe que né Todo mundo que empina aí na rua Sabe que Empinar né velho É É aquilo É Tem que ser né meu É pra empinar Você tem que ser né velho Tem que ser Precisa ter o controle do corpo Controle do freio E o controle do motor né O motor ajuda muito também Porém o controle do corpo Controle do freio É o que manda Rapaziada Estamos na versão beta né E Velho Eu fiz o seguinte mano Eu levei o carro no mecânico Eu fiz Eu fiz um ajustezinho aqui Um ajustezinho ali Tá ligado Dei uma mexidinha no seu carro velho E Vamos lá buscar ele Vamos dar um rolezinho né mano E vamos fazer o vídeozinho de inauguração Da Da placa Porém O O meu computador tá sem a placa de vídeo galera Então Ainda Ainda vai melhorar Ainda tá estranhão Ainda né meu Porque o A placa de vídeo que tinha lá né O cara O O Johnny é firmeza né O Johnny ele Ele já me deu Ele já me deu Ele já me deu Já jogou logo a real Falou assim ó Mano A placa de vídeo A placa de vídeo que eu tenho aqui Não vai ser compatível Com o que a gente tá colocando No seu computador Né Se você esperar uma semaninha aí Vai chegar um negócio bom E Meu Eu falei Demorou né velho Eu vou Espera né cara Acabei de acordar Rapaziada Acabei de acordar E já vim gravar mano Então Tô de pijama ainda né velho Eu falei Eu vou tirar o pijama É nada Eu vou gravar né mano Então É isso Pra quem tá chegando agora no canal Nesse canal Está fazendo uma série De mais summer car Por enquanto né Só trazendo mais summer car E LFS Mas LFS aí Como né Ficamos aí De trazer agora Agora eu vou começar a trazer conteúdo Vamos arrumar no banco aqui velho Fiquei tudo torto né mano Na saída na correria mano E aí velho É isso né Pra quem tá chegando agora É um É um conteúdo aí De mais summer car Estamos fazendo uma série Porém Estou agregando uma série A trazer o carro dos inscritos Né Pra Como eu disse né rapaziada Isso eu vou trazer de vez em quando Mas pode me pedir Que eu vou trazer sim Eu trago o carro dos inscritos aí Pra Pra gente tá fazendo testes né Pra gente tá Tá descendo ali na rua né E vamos que vamos né brother É Cara O negócio É isso É Meu Ficou bom pra caramba Gostei muito Lógico que quando tá gravando né Não tá tão bom Quanto jogando Porém Quando chegar a placa de vídeo galera Vai ficar né normal Vai ficar estabilizado E vai ficar igual aí O meu Igual Dos 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 canais né Nossa rapaziada né mano Rapaziada que me ajudou velho Então como eu disse né mano Fiquei jogando com o Ronaldinho Até três horas da manhã velho Trocando ideia Troca ideia né Papo vai Papo vem E quando a gente foi ver Os loucos tão aqui A gente vem aí Pra chamar eles por rachinha Vamos ver só se o mecânico Terminou o carro Então é o seguinte Se o mecânico não terminou Eu vou vir com ele Daquele jeito mesmo É A relação de marcha Tá bem longa Porém eu acho que Dá pra brincar Viu meu Dá pra brincar com Dá pra brincar com os loucos E a gente vê aí Vamos né Pegar os caras do carro velho E tal Os dois Ó a mania do força ó Mania do força né mano Dá na contramão mano O mouse tá bem sensível rapaziada Vocês me desculpam Viu porque ó Eu não consegui regular A sensibilidade dele ainda O computador é novo né A única coisa que veio Foi o box Seu reparei de olhar pro lado né Seu reparei de olhar pro lado né Seu reparei de olhar pro lado da bota né Eu não vou falar do RT hoje Porque se eu falar do RT Acontece alguma coisa Acontece alguma desgraça no vídeo Então Eu não vou citar o RT né Salve Emerson Da hora irmão Obrigado O Emerson aí deu a sugestão De fazer um vídeo de uma hora né Pô Emerson Puta O ruim de fazer um vídeo de uma hora velho É que nem todo mundo consegue assistir As vezes o pessoal tá na correria e tal Então eu faço vários vídeos no dia Porém vídeos curtos Entendeu Mas irmão Se o pessoal quiser aí O pessoal fala Mano Pode meter pau no vídeo de uma hora A gente vai meter pau no vídeo de uma hora né Eu não A gente mete branca velho Isso é o de menos Entendeu E o que eu tinha pra falar era isso Era isso né mano Vamos por as calmas aqui A gente vai controlando a van Né Mexi no mouse de novo né Puta Tá difícil Tá difícil O mouse você Você assopra ele Ele vira velho Viu Ele vai Ele vai pro lado Ó Tá vendo Ele deu uma viradinha Ó Ganhei um bonequinho parecido comigo né Gordinho de óculos Com um teclado na mão velho Obrigado velho Obrigado filhota O bagulho é louco né Então vamos chegar aqui no mecânico Eu mandei o mecânico consertar os amassados E colocar uma relação mais curta né velho Porque a relação do carro tá muito longa Mas ele não me liga né Eu queria gravar mano Eu falei mano O mecânico não me liga eu vou lá ver o que tá acontecendo né velho Eu vim aí cobrar ele É sabadão né Tá tendo rali Vou fazer rali Não vou fazer rali Não Vamos correr com os caras né Vamos tirar racha né mano É realmente O mecânico não arrumou o carro velho O mecânico ó O carro tá amassado ainda Tá todo bugado aí Mas Pega nada né mano O Willan Quando a gente chegar lá na O Willan arrumou a cidade né velho Deu uma arrumadinha Aí Ele falou pra mim né A gente passou lá agora Não viu aquele A zumbilândia velho Então Quer dizer que ele deu uma arrumadinha mesmo né Aí mandou o CV de novo Mas Willan Não se preocupa com o seu carro irmão Porque O problema é o mod que eu tô fazendo né velho Então Puta brothers Vai vendo Agora o carro do cara Tá sem baterias mano Baterias Esse A foi pro saco Vou fazer o seguinte velho Vou Vou dar uma cortada no vídeo Vou lá pegar a bateria Né Vou dar uma cortada no vídeo E voltamos na sequência Desculpa a tosse aí rapaziada Então voltamos né Já coloquei a bateria nova aqui Eu vou fazer o seguinte velho Eu vou arrancar esse banco Porque Rapaziada Pra quem tá vendo né Pra quem acompanha aí Eu tô ligado Tive muita gente aí Do Praticamente todos os inscritos Aqui do canal Acompanhando né meu Gostei muito do vídeo Do Machine Do Machine Play mano E Do Do Eurotruck Simulator Então velho Eu vou querer trazer Esse conteúdo aí velho Se vocês gostarem Do Gostei muito do vídeo né Gostei muito do Do jogo O jogo é muito louco mano Então se vocês gostarem aí Do conteúdo Esse mouse aqui Eu vou regular ele agora velho Então o primeiro vídeo do dia Vai vir com o mouse desregulado Tá ligado O segundo vídeo Vai vir com Já vai vir com o mouse Já meu Do jeito Do jeito certinho aí Se não Vou ficar dando Dando gafes aqui Vai ser embaçado né velho Vou arrancar esse banco Aqui também É porque Isso aí foi O nosso querido O nosso querido Willian Falou pra mim O carro fica melhor Seu banco Então eu vou arrancar Eu quero ver Eu quero ver O top do top Eu quero ver o negócio Seu banco velho Esse negócio de ficar vendo Meia boca Não virar não velho Então É aquilo né E pra quem viu A capa do vídeo aí Rapaziada É um carro que eu tô Querendo tá trazendo Pra vocês Se vocês gostaram Da ideia né meu É mais um É mais um conteúdo aí É mais alguma coisa Pra agregar Esse carro não está Nesse vídeo né meu Esse carro não está Nesse vídeo Porém Eu como eu não edito O vídeo mano Então O que acontece Eu fui lá Né E coloquei Na capa né Porque eu não sei Fazer assim agora Por exemplo Vai a foto agora Pá Eu ainda não mexo Com essa parte de edição né mano Meu negócio é mexer Com o carro Na vida real Né meu Eu gosto de mexer Com o carro Se vocês me derem né mano Uma caravan velho Eu desmonto E monto ela inteira mano Agora se vocês me derem um PC velho Eu não vou saber nem plugar O cabo HDMI mano Então Tanto que eu fui no centro Duas vezes ontem Porque o O cabo HDMI Tava zoado Eu achei que era máquina velho Então voltei até o centro Tô até com o braço preto Toto branco velho Se liga Porque meu Bração pra fora Aquele sol de rachar né mano Tô todo queimado Aí todo Tá estralando E rapaziada Um pedido que eu tenho Pra fazer É né Quando vocês me mandarem O save Pra testar carro Mano Deixa a caixa de ferramenta Eu fiquei que nem Uma vaca velha Louca Retardada Agora Procurei Procurando a caixa de ferramenta Mano E o cara me deixa Lá no Teimo É mais difícil A caixa de ferramenta Do que a maleta Do bebão Assim mano Entendeu Eu sei que vocês querem Complicar minha vida Eu entendo Mas meu Não precisa ser tanto Né mano Não precisa Não precisa me ir Né velho Não com tanta força Vamos lá no Teimo Que a gente vai fazer o seguinte Né velho Custa nada aqui Deixar a caixa de ferramenta Né mano Porque se eu tiver Algum problema Com o carro no caminho Eu não perco A gente não perde A gravação inteira Vamos chegar a gente De ferramenta Aí a bateria velha Já tá aqui Ó Vamos jogar isso fora Pro parceiro Ah parceiro Essa aqui ó Não presta Tá mano Então Eu vou te mandar O save de volta Com umas modificações Né Então Essa aqui você já sabe Não presta Tá Eu não vou deixar no carro Senão a gente vai acabar esquecendo Então é aquilo Né mano Olha o mouse velho Ó Tô parecendo um pirulito Blalalala Tô ficando até tonto Velho Esse mouse Mas tá bom 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 É isso Vamos ver aqui Vamos ficar nessa posição O carro já esquentou Né Então Vamos Olha se ele zera no 3 Ali ó Zerou Né Ó Ó Ó Zerou Você viu Ficou redondinho agora Né É aquilo né Rapaziada Vamos que vamos Vamos testar o carro dele Vamos lá no centro Vamos lá no Deixa eu ver se o Antes de qualquer Antes de qualquer coisa Ai cara Chiclete é novo Antes de qualquer coisa Vamos lá no centro Né mano Vamos no centro Vamos na cidade Né E vamos suprir Essas necessidades De fome e sede E a gente vê se a gente consegue Um rachinha Né mano O carro do Do Ilan Eu não sei que horas são Aqui no jogo Mas vou Posso entender o O meu monitor Rapaziada É o seguinte Pra mim Tá bom Entendeu Aí eu tenho que ver com vocês Se vocês falarem pra mim Que tá bom também Aí os gravos E tal Beleza Se não eu dou uma arrumada Eu dou uma ajeitada aqui Entendeu Eu dou um jeito de arrumar Como eu falei A gente tá sem a placa de vídeo Né Então Se vocês gostarem da ideia A gente tá trazendo carro novo A gente traz Bom a gente continua Com a série nossa Aí né Meu Que tá Beleza A série tá beleza Tá delicinha Por que que eu Abri o quebra-sol Né Vé Desculpa aí Rapaziada Eu tô dormindo ainda Acabei de acordar Tá cedão Né Como eu disse Que até 3 e meia da manhã Jogando com o Ronaldinho Aí nós estamos fritando Ó Olha o seguinte É Não deu pra Não deu pra terminar A relação de marcha Mas ó O roteirinho tá virando De quarta Né Velho O carro tá Né Do 13 Foi com 15 Que tá esquentando Então Eu vou Eu vou regular ele Pra você Tá vendo Foi com 15 e meio Ó a temperatura Né Vamos Ó O radiador já tá berrando Eu vou regular ele Pra você E Né Velho Ó Quase Batendo 200 Aí Mas Você põe aqui E o carro morre Né Velho Então Vamos maneirar aqui Vamos deixar o carro esfriar Senão nós vamos tomar uma bucha Né Velho Vamos maneirar o pé E aquilo Né Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado Da máquina Semana que vem Já chega a placa de vídeo E as coisas melhoram Aí Meu O EPS vai lá Pra Vai lá pro Vai lá pro 19º andar Velho Então Por enquanto O EPS Continua aqui Né No Aqui no No térreo Né Continua aqui Aqui na Casa Daqui a pouco Ele vai lá Onde a gente manda os drones Né Velho Puta Falando em drone Eu vi uns drones Ontem no centro Eu fiquei aguado Mas eu já tinha estourado o orçamento Eu já vou ficar sem comer Essa semana Esse mês Aí Eu vou ficar sem comer direito Né Mano Então É aquilo O drone Não dava pra comprar Sem contar Que né Velho Não dava pra pôr o drone No jogo Eu falei Primeiro Minha rapaziada Depois É mano Você não arrumou Não Velho A cidade A cidade Continua Beleza Eu fico agoniado Com isso aqui Mas Tudo bem Faz parte Eu vou deixar o carro esfriar Não vou nem deixar ele ligado Eu fico agoniado Mas deu uma arrumadinha Deu uma arrumadinha assim Vamos tirar o óleo daqui Mas desce o caminhão Passa por cima Eu vou te explicar O ônibus Passa por cima Estoura o vidrinho O vidrinho Do Estoura o vidrinho Do Do óleo E aí O que que acontece Azedou Porque vai encher A pista de óleo E aí Tá passando alguém De moto Tá passando alguém De De carro mesmo Ontem Nossa ontem Eu dei uma trupicada Jogando Tava jogando com o Ronaldinho E eu esqueci Que o doido do carro Veio já atravessa a cidade Mas demos uma trupicada Nós dois Que eu fui Fui pra um lado Ele foi pro outro Eu não morri Não sei como Foi embaçado Porra Vou tomar mais uma cerveja Eu vou ficar bebão Mas tá bom Só pra dar uma Saciadinha ali Pior que não saia Nem do vermelho Vamos mandar mais uma Aqui Enquanto a gente E aquilo Então Se vocês gostaram Do Do Landauzão Do lado Eu posso estar trazendo Ele também São alguns carros Que eu falei São alguns carros Diferenciados E Que dá pra E ai bora Vão fazer uma rachinha Bróli Pai no vittu Pai no vittu Sataga Aista vittu Bom esse aqui Tá muito Tá muito Pagraça Vão ver o doido do carro É E se vai Começou a palavra Começou a palavra Vitor 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 Rapaziada Desculpa pelas legendas Tá ligado Porque Tá no Tá na tradução Vitor Vitor E ai A gente E ai Vitor 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 Vou ficar pulando aqui no carro dele Pra ver se ele vai Vamos Vamos Mano Tem bateria aqui Se liga E ai Vambora Ae Garoto Vambora Então é o seguinte Rapaziada Vai ter rachinha Vai ter rachinha Vai ter rachinha O veneno via gasolina Se tiver sem gasolina Ferrou E vamos ver se o carro do Ilan Tá bom Porém A culpa não é do cara Se eu bater Se qualquer coisa acontecer A culpa não é do cara Não vamos Não vamos massacrá-lo Então Vamos pegar uma distância Aqui ó Os caras Né mano Pra eles não darem Os caras vão sair A gente vai seguindo eles Lá na cidade Né mano O Ilan falou pra mim Que a configuração Né Tá pra Sem É Tá pra Sem É coisa Né mano Sem Sem o nitro Então A gente vai sem o nitro Né velho Pô Agora o cara vai bugar ali Mano Aí vocês me merram Né velho O carro vai esquentar O carro não vai andar nada Então Vamos deixar o carro esfriando Olha o busão vinho Vamos sair daqui Mano Meu O busão tá vindo Tá ligado Que o busão É troll O cara vem Ele vem Me arrastando Todo mundo Vou tirar os caras Dali É o seguinte Senão os caras Não vão sair Dali hoje Vamos ver se a gente Dá uma empurradinha Aqui Agora a gente Empurra a frente Porque o cara é troll Como todo mundo sabe Eu sou robôs Deixa ele dar uma ré A gente vai empurrar ele pra frente Agora a gente vem Empurrar a frente Aqui A gente leva eles Até Até onde eles saírem Aí Pronto Vamos ver se agora eles saem Se desengata Dali Rapaziada Eu gosto de trazer conteúdo Como na vida real Eu gosto de Pô Vocês vão engatar agora os dois Ali na coisa Aê meu brother Vamos Vamos Vai 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 Aê garoto Vou tirar vocês Daqui Também Eu gosto de trazer conteúdo Como na vida real Nada fictício Rapaziada Nada de Né meu O vídeo vai ficar um pouquinho longo Tá rapaziada Mas é aquilo Valeu a pena Valeu rachinha Né mano Vou fazer aqui Tipo Equipe duas rodas Equipe quatro rodas Equipe das quatro rodas Vamos Por um cinto aqui Pra gente não morrer O cara joga Joga no modo mortal Então Vamos por um cinto E vamos Acompanhar eles Aí no Eu acho que nós vamos Tomar um pau Porque o carro O carro tá meio fraco Não deu tempo Do mecânico mudar A relação de marcha Mas tá bom Pelo menos a gente Trouxe aí o carro Agora Do jeito que ele é Eu fiz a minha Reparação com você É aquilo Eu vou esperar eles Ali na Eu vou esperar né Vamos acompanhar né Porque senão A gente acaba perdendo Eles de vista Mas eu acho que não vai dar Pra gente ir não Porque o carro tá bem Xoxo né A regulagem não tá boa Eu queria Eu queria tá aí Tá trazendo a regulagem Mas não dá pra ficar esperando né E o meu MSC Editor Não está instalado Eu tentei Tentei instalar Tudo que eu pude Porém É o MSC Editor Não está instalado Ele tá dando conflito Tá dando mensagem de vírus Eu não quero arriscar né Já vou começar Dando pano na máquina Não dá né Mas vamos que vamos Vamos ver qual que é E aquilo né mano Se der certo Se der bom Deu pão Se não der bom Deu pão né mano Ó Tá no 13 Então A gente vai pegar uma hora boa Aí ó Nossa Ele vai bater Não Não bateu Upa Eu vou bater Puta que pariu Eu bati Puta merda mano Ó mano Aí não né Alemão Aí você meu Aí você é troll né velho Eu não sei nem pra onde foi a pista Mano Aí ó Porra velho Que mancada O carro velho bateu também né mano Foi só se fez Mano Puta merda velho Quando a gente quer fazer um racha velho Tá tudo Mano É aquilo né velho É muito trânsito Muito tráfego Vou ficar devendo racha velho Vou ficar devendo racha Ainda bem né Porque a gente ia tomar um pau velho O carro tava Tava Mano Deixa eu ver aqui o que aconteceu mano Socorro né velho Porra mano Então é o seguinte velho No episódio da tarde Tá ligado rapaziada Nós vamos tirar a rachinha Só que vai ser com o nosso carro Beleza Beleza Espero que tenham gostado do vídeo Né O vídeo foi aí Pra demonstração do carro do Ilan Mas já deu pra ver O carro dele tá bem xoxo né Por enquanto A configuração dele tá bem Né Pastelona E aqui eu vou arrumar o mouse Então Promessa é Divida aí A tarde tem rachinhas né Ó Passou que nem um avião Beleza Beleza Obrigado por assistir o vídeo rapaziada E comenta aí Se vocês querem Que eu traga o vídeo Da capa do canal Da capa do vídeo aí Obrigado Obrigado E fui